Na sua zoa, torce de julho, brilha mais que no primeiro... Cidade, Salvador, musical com emoção, nome da instituição, colégio estadual, torce de julho, sigla, banda marcial, torce de julho, fundada em 10 de outubro de 2010. Bairro, Vazida Grande do Retiro, presidente, Vitor Santana, vice-presidente, Adriele Arrocha, regente, Cauã Santos, Bariza P, Adriana Matias, coleógrafo, Vitória Akemi, número de componente, 75, histórico, A banda é técnica campeã baiana e atuante campeã baiana de 2023 na associação que participa. Foi campeã no norte e nordeste no ano de 2018. Mensagem, a música é arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma. E todos os felizes, o final do ano de 2018, o ano de 2018, o ano de 2018, o ano de 2018. A Câmara Junta, vereci o ano de 2018. O ano de 2018, o ano de 2018. O que é isso? 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 O que é isso?